Música Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje nós teremos como tema os mercadores do templo. Gisela, havia alguma relação entre os mercadores e cambistas com o poder político à época de Jesus? Sim, havia uma relação muito forte, muito forte mesmo, porque o que acontecia naquela época, e é preciso a gente fazer um retrocesso e lembrar um pouquinho da história, não é? É, todo judeu era obrigado a todo ano, a pelo menos três eventos religiosos, tinha que ir naquele templo, naquela localidade. Uma delas era a Páscoa. E o que acontecia? Naquela região toda, a volta do entorno de hoje Israel, que nós consideramos a Turquia, a Síria, a Grécia, o Egito, em toda aquela região tinha judeus que haviam migrado, por muitas razões aí, em diásporas ou não. Mas eles viviam também em outras regiões, eles eram obrigados a ir. E eles eram muito fortes na sua fé e iam. Quando eles chegavam naquela região, eles viajavam por muito tempo, e chegavam ali no templo de Jerusalém, acontecia que eles tinham que comprar uma oferenda para sacrifício no templo, era um animal. Quando o animal era pequeno, era mais barato. O animal maior era mais caro. Então, quem podia comprar o maior eram os ricos, os pobres, iam para as pombas. Mas quando chegava nessa época, aqueles comerciantes, os mercadores que estavam ali na entrada, no ádrio do templo, não ficavam lá dentro? Porque lá dentro só entravam quem era judeu. Então, fora, além dos judeus, tinha outras nacionalidades. Mas ali fora ficavam as bancas, as barracas, as mesas com os cambistas. O preço daqueles animais subia extorsivamente. E eles tinham que comprar na moeda corrente de Israel, que era o ciclo ou o shuckle. Naquela época, era correspondente a uma moeda pequena de prata. Então, e aí tinha que fazer o câmbio, tinha o ágil. Então, quando eles iam para aquela região, era uma roubalheira o que tinha ali. Era realmente uma situação complicada. E mais, o dinheiro, do dinheiro arrecadado pelos cambistas, pelos mercadores, uma porcentagem era dada aos sacerdotes. Vejam, não era para a manutenção do templo. A manutenção do templo era feita com doações de todo mundo. Tinha que doar um ciclo ou shuckle por ano para o templo. Então, o templo tinha seus recursos. E esse dinheiro era para enriquecer os sacerdotes. Então, era assim que nós tínhamos essa relação entre os cambistas e mercadores e os sacerdotes. Qual foi a reação de Jesus ao ver no templo de Jerusalém mercadores e cambistas? Bem, naturalmente, Jesus já sabia daquela situação. Ele sabia, mas ele precisava aproveitar aquela oportunidade, que era uma das últimas que ele teria para ensinar, ensinar alguma coisa. E Jesus ensinava principalmente em aulas práticas. Era a didática de Jesus. Eram aulas práticas. Ele mostrava para os seus apóstolos, discípulos e seguidores, na prática, como se fazia a coisa. Então, ele sabia, naturalmente, deveria saber da existência desses mercadores e cambistas. Ele chegando lá, ele viu aquela lambança que era aquela entrada. Imaginem vocês com os animais ali, as mesas. Iam milhares e milhares de pessoas naquela época, que era da Páscoa, em que eles iriam, porque Páscoa é uma festa judaica. Não tem nada a ver com cristianismo. Mas esses judeus, eles iam ali, aos milhares e milhares, e com aqueles animais, aquela bagunça toda, imagina Jesus chegando ali, Jesus ficou indignado. Ele mostrou indignação. Aí ele ficou realmente muito brabo com a coisa. E qual a razão de Jesus ficar tão indignado? Olha, a razão de Jesus, propriamente, diz, ele mesmo diz ali, que a casa dele era a casa da oração. Isso está nos quatro evangelhos. Olha, essa parte que fala dos vendilhões, ou os mercadores, ou os exploradores do templo, a gente vai encontrar nos quatro evangelhos. Ou seja, fortemente, isso aconteceu, com certeza. Então, ele mesmo viu aquilo, e naturalmente, uma casa, um templo que se preze, não pode ter comércio. Foi essa a reação dele quando ele disse, a minha casa é a casa da oração. E, no entanto, ela se tornou um antro, um covil de ladrões. Foi essa a reação de Jesus. Jesus foi mesmo violento nesse episódio? Qual foi sua mensagem? Olha, há quem diga, né? Existem interpretações de que Jesus, enfurecido, pegou um chicote e saiu batendo nos mercadores e tudo mais. Não, nada disso. Jesus não era manso, aliás, ele era manso e pacífico, mas não era bobo. Então, ele era enérgico, mas não era violento. Até porque nós vamos encontrar, em outras passagens dos evangelhos, um Jesus dando bronca, até nos apóstolos, ele chamava atenção, puxava orelha ali, em termos figurativos. Ele era brabo mesmo. Ele falava, mas com energia. Nunca, e não consta nos evangelhos, que ele tenha saído da linha ou comprometido a mensagem de paz. Em nenhum lugar nós vamos encontrar isso. Jesus, ele utilizou isso como ensinamento. E ele, vejam vocês, que ele, olha só a autoridade moral que tinha Jesus. Quando ele tocou os comerciantes, e ele tocou os animais com aquele feixe de cordas, não é? Ele tocou os animais com aquilo. O que eu estou dizendo está em estudos teológicos. A gente encontra em várias fontes, existem, explicando exatamente o que era isso aí. Era um feixe de cordas, ele tocou os animais. E então, ele tocou as pessoas, os comerciantes também. Jesus tinha tanta autoridade moral, que eles saíram sem reclamar. Eles não se revoltaram, ficaram quietinhos e foram saindo. Então, veja só a autoridade moral. Ele mostrou ali que ele tinha muita autoridade para fazer isso daí. Longe da violência, nada disso. Houve alguma consequência disso? A situação de Jesus, como perseguido pelo Sinédrio? Veja, o Sinédrio já estava de olho em Jesus. Já estavam planejando acabar com Jesus, pela morte mesmo. Não era só prisão. Porque Jesus tinha um poder, ele tinha um magnetismo de atração das pessoas, da sua mensagem, dos seus ensinamentos. Ele convencia. Ele ia até o coração das pessoas. E ele era considerado perigoso pelo Sinédrio. Por quê? Mexia com o poder daquela época. Então, a gente falou que havia uma ligação econômica, financeira, daquele comércio com os religiosos, líderes religiosos dali. Por quê? Porque se o povo fosse embalado e fizesse alguma revolta contra o Sinédrio, eles poderiam perder o seu dinheiro e o seu poder. Então, Jesus era uma ameaça para eles e isso iria prejudicar muito. Foi a partir daí que eles, então, planejaram definitivamente a sua prisão e viria depois a sua execução num julgamento ilegal. Foi ilegal. Todo o processo, todo o julgamento de Jesus foi ilegal diante das leis da época, das leis que reinavam, que imperavam naquela região, naquela época. Trazendo esse ensinamento de Jesus para os dias de hoje, há que se preocupar com as relações entre religião e dinheiro? Olha, sempre, sempre nós precisamos nos preocupar. Porque, eu vou até fazer uma pergunta para nós todos, né? O que nós esperamos da religião? Por que nós procuramos os templos religiosos? Não só na religião espírita, mas nas outras também. O que nós achamos que vamos conseguir, seguindo a religião, procurando seguir os ensinamentos, que nós estamos falando do cristianismo, né? O que está ali que nós precisamos seguir? Por que nós estamos ali? Não é para conseguir favores. Não é para conseguir facilidades. Não pode ser, não é que não é. Não pode ser. As religiões não se propõem a isso. O que elas auxiliam? Elas auxiliam a nossa melhoria moral. Se nós nos melhorarmos moralmente, nós conseguiremos realmente sair de uma situação de tanto sofrimento, de tanto atraso intelectual moral que nós estamos na Terra. E todos esses conflitos, os sofrimentos que nós temos, tem a sua origem justamente aí. O nosso atraso moral, a nossa vaidade, nosso orgulho, todas as virtudes ruins, né? Todos os defeitos que nós temos. Então, nós temos que ir a um templo, não buscar coisas materiais, mas buscar coisas morais. E isso exclui, então, qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de chantagem até, que às vezes a gente encontra em algumas seitas que exploram até os recursos de seus fiéis. De que formas pode uma corrente religiosa mercadejar no seu templo? Olha, não é só através de dinheiro e de bens materiais, não. Mas pode-se conseguir coisas relacionadas ao poder. Se temos, perdão, um líder religioso que tem contatos, que tem influência, por exemplo, numa instituição pública ou privada, que pode arranjar um emprego para mim, ou que pode facilitar um contrato, alguma coisa assim, isso também é mercadejar. Também mercadejar diz respeito a, por exemplo, a nossa doação. Por que nós temos que doar para uma instituição que a gente nem sabe, às vezes, se é correta, se vai empregar corretamente o nosso dinheiro? Por que nós temos, se existe uma chantagem? Isso é mercadejar. Nós temos que agir de forma natural, repelir qualquer forma de negociação, de chantagem, não aceitarmos. Seguimos exatamente aquilo que prescreve a religião que nós seguimos. Todas as religiões são boas na sua origem, mas nem sempre seus dirigentes ou as pessoas que seguem essas religiões, eles estão fazendo de forma correta. Então, nós temos que verificar isso. Aliás, diga-nos, o quanto de santificado é um templo? E quais as responsabilidades dos seus sacerdotes, dirigentes, em conduzi-los dentro de princípios quando cristãos? Vocês imaginem só, todo o espaço, Jesus provou isso naquele momento, um dos grandes ensinamentos dele, grande, talvez o mais importante, o segundo mais importante. Primeiro é amar ao próximo, não é de ensinamento, que é o seguinte, não se pode tratar de falar de recursos humanos, de recursos materiais, dentro de um templo religioso, porque seus dirigentes, eles têm responsabilidades imensas. Ali é um espaço sagrado. Esses dirigentes foram preparados, às vezes, durante várias existências, isso para qualquer religião, ainda que não acredite na reencarnação, tá? Então, durante várias existências, se preparando, aí vem para assumir esse compromisso grandíssimo. Então, ele tem responsabilidade diante dos seus seguidores. Tem no Evangelho de Lucas, acho que é, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, que Jesus fala sobre a responsabilidade daquele que tem, que ensina errado, que ensina a violar os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. Aquele que ensina será o menor no reino dos céus. Então, imagina, e o Espiritismo tem na sua literatura muitos exemplos de pessoas que, enfim, que fugiram a essa responsabilidade e sofreram muito. Parece fácil dizer que devemos seguir essas recomendações cristãs, mas como ficam as casas espíritas sem recursos? Bom, as casas espíritas não têm sacerdotes, não têm dízimo, não cobram isso. Ocorre que algumas pessoas doam, fazem doações, colaboram. Existem livrarias espíritas, existem cantinas espíritas, brechós, bazares espíritas, pessoas que fazem trabalhos manuais, e tem uma variedade imensa de atividades numa casa espírita. Agora, convenhamos, uma instituição onde nós vamos assistindo palestras e nós vamos melhorar nossos conhecimentos, fazemos cursos também para isso, tudo gratuito, não é? Tudo, tudo. Vamos lá tomar nossos passes, às vezes passes de cura, onde nós vamos melhorar a nossa condição física, espiritual, tudo isso. Gente, é um dever nosso colaborar com a casa espírita, é um dever, claro, dentro do tamanho da necessidade da manutenção dela, e exatamente isso, não mais do que isso, porque senão aí já pode ser problemático até, na relação entre o dirigente e os seus dirigidos. A casa espírita precisa de manutenção, sim, e nós temos que colaborar dentro das necessidades que a casa espírita tem. Queridos, encerramos, gostaríamos de continuar, porque o assunto é delicioso, recomendamos a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo, acho que 19, quando ele fala dos vendilhões do templo, deixa eu ver, agora não vou achar. Ah, sim, no capítulo 19, particularmente de 45 a 48, vocês vão encontrar essa passagem do Evangelho belíssima e muito instrutiva para nós. Nós voltaremos, muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL